Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago Motorista aqui de Curitiba e vamos falar sobre um outro caso. O passageiro não me pagou. Comigo nunca aconteceu. Todas as vezes que eu fiz corridas eu fui pago. Claro que algumas vezes o passageiro fez eu passar em caixa eletrônico. Outra vez eu passei no posto e abasteci o carro. Isso antes de eu começar a andar com a maquininha. Depois que eu andei com a maquininha, quando o passageiro vem da Miguel eu passe a maquininha. Talvez seja uma alternativa ter a maquininha. Mas o passageiro não pagou. Cara, não adianta se discutir, não adianta bater boca, não adianta se ameaçar batendo o passageiro. Cara, não pagou. Na hora de finalizar a corrida vai lá, reporta para o Uber, escreve o que aconteceu e eles vão te reembolsar. Beleza? Essa semana mesmo aconteceu com um colega meu. A corrida da menina parece que era R$8,00. Quando ele finalizou a corrida deu R$42,00. Ela devia já para o Uber R$30,00 e pouco. Provavelmente, o que pode ter acontecido? Ela colocou o pagamento num cartão de crédito ou débito e o pagamento foi reprovado? Ou ela já estava realmente devendo para o Uber de outra corrida e ela não paga as corridas nunca? Então, quando ele finalizou a corrida, ela falou, não, a corrida era R$8,00. Não vou pagar, não vou pagar, não vou pagar. Ele pegou os R$8,00 e reportou para o Uber. Vou até perguntar para ele. Mas, se eu não me engano, a Uber depositou a grana para ele. E é isso aí que a gente tem que fazer, cara. Não adianta discutir, não adianta brigar. Reporta para o aplicativo e o aplicativo vai te reembolsar. Beleza? Tudo de bom para vocês, pesado. Até mais.